e salve meus amigos olha aqui ó eu testando o lit fiz uma missão hoje vamos ver como é que fica aqui é o parque são lorenço já tem um vídeo vou deixar no card aqui em cima para vocês ver aqui ó já tive aqui no ano passado onde os peixes estavam quase morrendo no barro ali agora está dando uma arrumada ali ó tem uma máquina que está retirando o barro do fundo do tanque ali da lagoa e aqui estáulars, o que tem a gente até agora oervation setenta eToddão Abertura Os carros de classiu, nos deixamos em cima e eu tô tanto as per journée dando barreto e curando e duro chrie daWHRU земleta, a submissividade. Ass bloquei as pernasam para o pessoal está aqui na China. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí voltando lá do Parque São Lourenço, passando em frente a ópera de arame ali, a pedreira. Por que não tirar umas fotos, né? Aqui onde faz o Cinema Drive-In. Não esqueça, se inscreva, curta e compartilhe. Obrigado.